Pessoal, olá o Mente ao Canal, meu nome é Jack, o nome é você, eu sou André Terranach da Redpoint É isso aí André, bom, o aquário está progredindo, a gente já colocou em limpeza, já colocou peixe de estereotipo em pó substrato Está tudo indo maravilhoso, é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, por que a gente vai fazer isso no vídeo de hoje? Bom, Jack, hoje a gente vai lotar de peixe de aquário, vou colocar bastante peixe hoje Principalmente pra dar uma animada nesse aquário, e também que eu estou sentindo que os palmos estão muito, muito baixos A gente está jogando uma ração, mas assim, fica com um nível de liquidificado bem baixo, de fosfato está dando zero No teste indetectável, então a gente vai colocar uns peixes a mais aí pra aumentar um pouco esse nível de matéria orgânica na água Os colégios, principalmente os LPS aí, dar uma enfada melhor, ficar um pouquinho melhores aí Legal, vamos lá então, buscar alguns animais, que vão ajudar a matéria orgânica nesse aquário E depois bora fazendo técnico, os papos da cor e tal pra pessoal, bora lá Bora lá então, selecionar os animais, vou colocar um pouco de indenizantes, né, e a gente vai selecionar eles Bora lá, pra agora, bora pro vídeo Lembrando também que esse nível de matéria orgânica que a gente fala, não é pra surgir a água, deixar a hidratofosfato super alta Pra aumentar um pouco esse nível de nitrato, é tal uma coisa legal, né, que a gente coloca um pouquinho mais peixe Dá uma alegrada na palha, mas não é pra dar uma crise exagerada, tá, a gente também tem o controle de nutrientes que a gente faz Através das copas de água, utilizando o skimmer da Red Starfish, que é bem potente Então tudo isso vai ajudar a manter a água limpa, por aí, com nível de matéria orgânica aí, pros corais Verem uma melhorada, uma evalda melhor É, porque sempre quando a gente deixa zerado no teste, pode ser equilibrado, só que qualquer variação pra baixo, tudo mais, pode ser equilibrado É uma coisa assim, às vezes pode dar zerado no teste de nitrato fosfato, mas o que tá sendo gerado pelo aquário, os corais estão consumindo e tá tendo isso daí Mas o que eu tô sentindo, não tá nem conseguindo dar essa gerada na matéria orgânica pros corais poderem consumir O que a gente quer é aumentar um pouquinho essa carga de nutrientes, né, não, falando de não, não sujando a água, né, aumentando demais Mas também gerando o necessário pra que os corais consumam aí Legal, bora lá lançar os peixes, falar um pouquinho deles, colocar aqui, bora lá, bora lá então Beleza, André, a gente selecionou bastante peixe aqui, né, fala um pouquinho de cada um deles, vamos lá Pô Tiago, aqui a gente tem duas espécies de Antias, tá, a gente tem a Antias Carberry, que são essas que tem a dorsalzinha mais vermelha E a gente tem a Antia Parvirosa, esquece que tem o Vzinho na testa aí, tá? Tem um rosadinho Tem um rosadinho, é, o V em rosado, né, a cabeça mais rosinha é a Carberry, tá? Tá bom São Antias aí que eu considero um pouco mais difíceis, tá? Aham Na acrimatação, tanto pra aceitar a ração, então os alimentos da Aquismart vão ajudar bastante a gente nessa acrimatação Legal A gente tem o Smith Blaine, né, que é um peixe mais branquinho aí, que é uma cor bem legal, uma cor diferente de outros peixes, né? Ele é um meia-cantos da família aí, do Fang Blaine e do Farctail também, tá bom? A gente tem um Nas Unicornis, que é esse bichão aí que ele quando cresce fica com um chifrão, parece um unicórnio Um peixe bem legal E cresce bastante, por exemplo Cresce bastante Aqui a gente tem mais dois tangues, tá? A gente tem um Powder Blue Tang, nosso aquário tem dois e vinte aí É um aquário bem legal, um tamanho bem legal pra ele E a gente tem o Gable Tang, que é esse daí que é um Mimic Tang, né? É um tangue que faz a mímica, o mimetismo do Centropig Gable Ó, já tá dando oi aí Que é o Acanturos Tristes Que agora que ele vai pro aquário novo ele vai ficar Acanturos Felizes É isso aí, então a gente vai aclimatar como aqui? A gente vai fazer o método do cotejamento E aí depois a gente vai soltar os peixes Bora lá, bora E pessoal, só pra passar rapidamente aqui sobre a questão do título do vídeo A gente falou que colocou um peixe muito grande, né? Só que os peixes que a gente tá colocando aí, eles estão em um tamanho um pouco menor A gente tá colocando um tamanho maior deles Vamos lá O principal peixe aí que a gente tá colocando em relação ao tamanho grande É o Naso Unicornis Que é um tangue considerado extra grande, né? E aí o traje mínima recomendado pra ele é 800 litros Então é um peixe aí que se já precisa de um aquário é realmente bem grande É um peixe que cresce bastante Eu tô mostrando algumas fotos pra vocês verem ele adulto, tá? Como é que eu sei todas as informações? A gente tem uma série completa chamada Aquário Marinho de AZ Que é um curso completo de aquarismo aqui no YouTube Aqui no Amanço do Aquarismo Vou deixar a lista aqui E tem um vídeo específico falando sobre como fazer escolha de peixes A gente tem uma lista completa de peixes com as características de cada um deles No site do Aqua3 Então eu vou deixar aqui o link pra vocês acessarem, tá? E pra complementar, antes da gente fazer o processo de aclimatação Colocar os peixinhos aqui no nosso aquário Como a gente sempre faz, né? Vou falar rapidamente sobre a alimentação desses peixes, né? Bom, todos os peixes no geral estamos alimentando com as ações da Tropical Pra começar os peixes, né? Estamos alimentando com Bionautic Flakes, Bionautic Granular Tem também a Dálio Plus Então os peixes em geral, pelo menos os peixes que comem ração A gente tá dando essa ração específica da Tropical e bastante tempo já, né? Um ponto importante também é que os corais a gente começou a suplementar eles faz pouco tempo Ou seja, a gente tá alimentando eles diretamente Agora que eles começaram a se desenvolver, estão mais aclimatados no aquário A gente tá alimentando eles diretamente E pra fazer essa alimentação a gente tá dando a ração SPS e LPS Power da Tropical Uma pra SPS, que no caso são de bocas menorzinhas E os LPS são pra os corais que tem bocas maiores, tá? Os peixes acabam comendo de vez em quando também É isso aí, bora voltar lá e mostrar fazendo a aclimatação dos bichinhos e colocando eles no aquário E aí 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 E aí